Vamos lá, novas doses da vacina chegam hoje a Santa Catarina. É sim, Fernando, e chegam daqui a pouco, viu? 141.400 doses da vacina contra a Covid-19 chegam por cerca de 1h20 da tarde, essa é a previsão, e aqui está, desse total, 25.200 doses são da AstraZeneca, do Laboratório Fiocruz, e 116.200 doses são da Coronavac do Butantan. Essa é a previsão, então, da chegada para agora, início da tarde, 141.000 doses. A gente vai mostrar agora o outro telão para você, porque a previsão é que o avião com essas vacinas chegue a Florianópolis 1h20, já siga esse lote para a DIV, e aí sim, já seja realizada a conferência e também a distribuição para as 17 regionais do Estado, que deve acontecer ainda hoje. E aí você acompanha na tela o número total. Nós temos 877.590 doses já recebidas pelo Estado, com essas que devem chegar nessa próxima hora, serão 1.018.990 doses. Além dos idosos de 70 e 74 anos, que estão recebendo essas vacinas na maior parte do Estado, os idosos entre 65 e 69 anos também devem começar a ser contemplados com a chegada dessa remessa, Fernanda. Muito bom. Vem Coronavac, 116.000 doses. Vem AstraZeneca, mais 25.000 doses. Então, novas vacinas chegando a Santa Catarina. E as cidades agora têm que acelerar. Tem que acelerar. Pé no acelerador para imunizar essa turma toda. O secretário de Saúde já falou. Até maio, as quatro primeiras etapas concluídas por aqui. Vamos, então, conversar com os nossos repórteres. Pode abrir aqui seu Nereu Filho.